Para você curtir ao vivo o som de forró, balança! Música Sucesso do nosso segundo CD! Meu bem, eu te amo! Para você curtir ao vivo o som de forró, balança! Música Te quero, só não entendo o que aconteceu! E se você quiser voltar, eu prometo te esperar! O tempo que preciso for, sempre eu ficar sem teu amor, ficar sem você, não quero, não vou! E se você quiser voltar, vem comigo! Vamos lá, vamos abaixar! Meu bem, eu te amo! Meu bem, eu te amo! Só não entendo o que aconteceu, então diz pra mim! E se você quiser voltar, vem comigo! 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 Eu te amo, pra aprender, vem comigo! Pra dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo! E os momentos vão passando, vai passando, vai descinto as de um cigarro, meu grande de amor! As lembranças ficam presas A uma altura de um trago O tempo passa, o dia a dia Vai aos poucos apagando a cozinha Cadê as cortesias? Cadê? O nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Um vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar as vizinhanças E viver nosso passado A buscar na esperança Vou dar cortesia pro bora montão pra nós vocês Pra dizer que eu te amo Teu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas Fala que essas agendas 100% aí Teu grande amor As lembranças ficam presas A uma altura de um retratante Tem muito, tem muito, tem muito, calma Marquinhos! A mulher solteira que quiser ir comigo a 100% Teu grande amor E os momentos vão passando E os momentos vão passando Como as cinzas e o cigarro Teu grande amor E os momentos vão passando As lembranças ficam presas As lembranças ficam presas Eu aprovo, falta a certeza Porque eu não posso Porque eu não posso Deixa sair seu mão ali Volta o céu Porque eu não sou besta de deixar você sair Que nem de tripinha Show, 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 show Alô Marquinhos Alô Marquinhos, para o motel Forró balancelar Isso é forró balancelar Volume 2 Mas de salvo Vem curar do erro Pra você que eu não sou besta Mulher solteira é 100% Por que eu não posso Porque eu não posso Deixa eu sair Se eu vou ali Volta o céu Eu não sou besta de deixar você sair Tá cheio de mulher Por aí você não vai me enganar Tanto é consequence Por que eu não posso Tenho medo De alguém mexer com você Pra deixadar Só contigo Ninguém mexe Deixa de papurá Que não vai Esse islam La-la-la-la-la-la Pensa que não sei Pra dame anda por aí Passando 7 Tudo vem Na-na-na-na-na-na Minha amigos Eu senti na sedência Seu La-la-la-la-la-la-la Pensa que não sei Pra dame anda por aí Passando 7 Tudo vem Na-na-na-na-na-na Minha amigos Eu senti na sedência Mas você vai se dar mal Se pegar contra, vai ter quebra-pau Vai se dar mal Vai virar um pistão animal Mas você vai se dar mal Vai se dar mal Se pegar contra, vai ter quebra-pau Vai se dar mal Vai se dar mal Vai virar um pistão animal Encontre essa mulher certa e leve Valeu, Marquinhos, o Bora Motel Pela participação Vai, 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 vai 100% pra você, querendo Falou de dois Por que não posso? Por que não pode? Deixa eu sair, se eu vou ali, volta já Eu não sou eça de deixar você sair Contando a mulher por aí, você não vai me enganar Eu não posso, por que não posso? Eu não posso, eu tenho medo que alguém mexa com você É engraçado, só contigo ninguém mexe Deixa de papo por aí, não pode acontecer Você só vai me enganar Pensa que eu não sei Que você anda por aí, falta um satinho E tudo vai me enganar Até minhas amigas, você senta sempre sim Pensa que eu não sei Vacilante Até minhas amigas, você senta sempre sim Mas você vai se dar mal Vai se dar mal Vai se dar mal Você tá pensando mal Tá pensando mal Se eu vou me apaixonar O cara é legal Você vai me enganar Tá pensando mal Vou me apaixonar O que? Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Ele é tripinha, tripinha, meu brother, meu abração Suérez, o do do Brás Isso é forró, balança e a volume dois Vamos dançar Vai É um forró, balança e a volume dois O balanço gostoso Olha que é bom de se dançar Isso é forró, balança e a Eu vejo o corpo do pomega Essa anda vai pegar É de arrepiar No ciminho o sol se chama Essa menina não dá pra mexer É sempre gostoso assim Dançando desse jeito assim É dançando desse jeito assim Vai, eu vejo o corpo do pomega Eu vejo o corpo do pomega E essa vai pegar Eu vejo o corpo do pomega Esse é forró, balança e a bull Balança e balança e a tinta Balança e a arena É muito gostoso sem É um forró, baledoz São vinguê do povão Fru acent των de papuritas Se você trabalha Eu vejo o corpo do pomega E essa uma força do pomega Você tour pra meיתי Simmune do pomega Reginando a galera, isso é foco a balonziar Alô, Marcio Celso! Alô, Arranho do Céu, aquele abraço! Balonziar! De doce vermelho só, chame-se, menino Não dá pra mexer assim, mas achei bem gostoso assim Não dá pra mexer assim Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim Tá com o Júlio, você deu, meu irmão! Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim E essa é pra balança, brilha do bicho com fogo Balonziar! 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 Testing do fampão, ouvindo o som do vé Fripe-pimpim! Fripe-pimpim! Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim Não dá pra mexer assim Não dá pra mexer assim, não dá pra mexer assim E esse f行 é pãoヤonse Piripopu, piripopu. Piripopu, piripopu. Piripopu, piripopu. Err. Se for uma balança e a minha Se for uma balança e a minha Sai, sai, tô aqui, não posso nem te ver Sai, sai, você me causa problemas Não tem nada que me faça voltar pra você Sai, sai, não saia de perto de mim Sai, sai, tô aqui, não posso nem te ver Sai, sai, você me causa problemas Não tem nada que me faça voltar pra você Pra quem você quiser É você que eu quero Você pra mim não é mulher Não é, não é mulher Pra quem você quiser É você que eu quero Você pra mim não é mulher Não é, não é, não é mulher Ah, meu amor Que eu não sou Não foi assim Eu sei, sei Sei, sei Que errei Tudo de mim Sei lá, sei lá Que eu não sei você Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Que eu não sei você Sei lá, sei lá Eu sei o Brás, que eu não sei Alô, subtenente, Trippinha tá aqui com a gente Vambora! Meu amor E pra quem você quiser É você que eu quero Você pra mim não é mulher, não é, não é mulher Meu amor E pra quem você quiser É você que eu quero Você pra mim não é mulher, não é, não é mulher Meu grande amor, que eu não sou tão ruim assim Sei, sei que errei, por favor, porque amo você Sei lá, sei lá, quero você Sei lá, sei lá, amo você Sei lá, sei lá, quero você Sei lá, sei lá, sei lá Sai, sai, sai a mim perto de mim Diga-se que ela não quer, diga-se que ela não quer Acho que eu bem que não faço a mulher, diga-se que ela não quer Tá, ouviu? Beijo pra vocês Eu vou te sequençar, te amarrar, te seduzir, te deixar doido Eu vou te sequençar, te amarrar, te seduzir, te deixar doido É um maluquinho, se você dormir Quem é a dona do sapatinho, hein? Vai ganhar um beijo no calatinho Comigo pra cama, fazer amor gostoso A dona desse sapatinho Diga-se que ela não quer, diga-se que ela não quer Tá assim de homem que não pode ver mulher Diga-se que ela não quer Tá assim de homem que não pode ver mulher Vai ganhar um beijinho Tá assim de homem que não pode ver mulher Caralhe Eu vou te sequenciar, te amarrar, te seduzir Te deixar doido, maluquinho, se fuder Vou te sequenciar, te amarrar, um beijinho nele Maluquinho, se fuder, dormir Depois de abraçar, te dou Eu quero ver você dizer que não quer Comigo pra cama, fazer amor gostoso Ninguém resiste ao meu chão, linda Diga se que eu não quero 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 Nasce de homem que não pode ver mulher Diga se que eu não quero Asce de homem que não pode ver mulher Balançar! Alô Clébacson, Ítalo, Henrique, Lia, Beto, Sun, Israel Diga logo se que eu não quero Diga se que eu não quero Nasce de homem que não pode ver mulher Diga se que eu não quero Nasce de homem que não pode ver mulher Diga se quer ou não quer, diga se quer ou não quer Tá sem de homem que não pode ver mulher Não pode ver mulher Diga se quer ou não quer, diga se quer ou não quer Tá sem de homem que não pode ver mulher Diga se quer ou não quer, diga se quer ou não quer Não pode ver mulher Fala, tia! Diga se quer ou não quer! Um beijo eu te pedi Vou procurando ser feliz Não tenho mais alegria nem paz Estou só sem ninguém A chuva não vai ser tão feliz Eu tentei e não virei atrás Até jurei não te querer mais Você sabe melhor, tudo isso voltou Estou só sem ninguém A chuva cai, você não vem Se te amar foi o erro Pior foi descobrir que te perdi Tive tanto medo Se te amar foi um erro Pior foi descobrir que te perdi Tive tanto medo Não quero teu desprezo Me traz o teu amor Me faz feliz Me faz feliz Eu tentei e não virei atrás 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 Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um estafado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um estafado pra mim Não me mande para, não sou sua amante Sou sua mulher e viúva em você Você vai comigo, por bem ou por mal Pega suas cincas e quebra no pau Só roda a manhã, mas é por você Sonho que trabalha e paga sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um estafado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um estafado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um estafado pra mim Primeiro passo, é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se você lembra Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas o que eu quero eu deixo, o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou nunca mais agir assim Olha que vou fazer Tudo que quiser meu bem E te amar Como nunca me ninguém Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você Às vezes a gente nem vai saber Pra se saber O que é que custa a pausão do tempo a entender Chá, vamos cá, vem E aí Primeiro passo, é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas em terceira vez, quem mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Polo robo e você é um vidro Banho robo e você é um vidro Pato robo,MO REBO,MIE P Horrobo e vocês tem gravações Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Saraná Nunca passou pela cabeça magoar você Andra Às vezes a gente nem percebe Nunca se sabe Nunca que cruza a voz Todos tentam me entender E aí? Primeiro passo, é muito fácil Será que você não ferrou comigo? E eu te perdoei, se você lembra Tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra trovar que eu não sou de nada Mas se quiser eu vejo que me venço Acabou tudo o que eu fiz de errado Primeiro passo É muito fácil Será que você não ferrou comigo? E eu te perdoei, se você lembra Tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra trovar que eu não sou de nada Mas se quiser eu vejo que me venço Acabou tudo o que eu fiz Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz chorar O que você me faz chorar Já foi o que eu fiz de qualquer pessoa A gente vai ter chorar Mas eu vou fazer sofrer Há muito tempo que venho tentando Eu tenho você se aproximando, mas eu não tô nem aí Eu tô falando das suas amigas E não quer papo comigo, não vai mais saber ele Talvez se eu tivesse um carro importado Você estaria ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Que destraza esse amor que guarda dentro do meu coração Não venha me culpar pelos seus erros Eu não sou obrigada a te amar Foi de uma vez na tua cabeça Eu não posso e eu não quero me amarrar Como será que você me fez? Chega de ficar com meu papai Quero ver ninguém no meu ouvido Tudo adivinhando o meu dominar Esse amor me amarrar Ah, 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 ah Há muito tempo que venho tentando E você se aproximando, mas eu não tô nem aí Não tá falando das suas amigas E não quer papo comigo, não dá mais saber de mim Talvez se eu te danço na rua, quem vai dar o dar e adorado Me chamando de paixão, mas como eu não tenho nada disso Desgraça esse amor que guarda o dedo no meu coração Não venha me culpar pelos seus erros Eu não sou obrigado a te amar Põe a de uma vez na tua cabeça Se eu não quero me amar Como será pela grande amiga Se não chega de ficar com blá 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 Quero ver ninguém do meu ouvido Me dá de ver, me dá, me dá, me dá Não é só pra falar Ah, 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 ah Mas eu não quero te amar Ah, 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 ah Não é só pra falar Ah, 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 ah Os cor, ah, 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 ah Oh, ah tá, ah, ah Ah, ah, ah Me beijo e puxo Eu não tô mais de bombeira Me beijo e puxo Me beijo e puxo A confugue é traçadeira Me beijo e puxo Eu não tô mais de bombeira Me beijo e puxo Me beijo e puxo Quero só a seladinha de cara E de mansinho roubar um beijo seu Mas eu perco os amigos de tarde Futebol pra jogar Juliana se rompeu A confugue é traçadeira Me beijo e puxo Eu não tô mais de bombeira Me beijo e puxo Tá com o fogu é traçadeira Me beijo e puxo Eu não tô mais de bombeira Me beijo e puxo Me beijo e puxo Toda noite sempre sai pra zoar E vem com papo pra cá de canação Ainda vem liga tarde do celular Querendo fiscalizar Tudo pra mim não dá mais não Eu não posso ficar a vida inteira Com o namorado toca e eu te falo Se você só tem quem queira Eu não tô mais de bombeira Eu não tô mais de bombeira Com o namorado toca e eu tô mais de bombeira Se você só tem quem queira Eu não tô mais de bombeira Eu não tô mais de bombeira Pegaram mais de bombeira Pegaram mais um Zou, 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 zou Zigue, zague, zum 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 Fui no Japão Encontrei uma japonesa Que tentou falar comigo Eu só sabia Falar a rigatou Só 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 a rigatou Fui nos estrelos Que é uma reina americana Ela fez amor comigo E lá na cama Só dizia love you I love you Fui no Brasil E eu ainda muito que tipo Na praia diferente E daí eu vi Todo mundo nu E dei um giro no planeta Carona no cometa E dei um giro no planeta Zou, zou, zou Zigue, zague, zum Zigue, zague, zum Fui no Japão Encontrei uma japonesa Que tentou falar comigo Eu só sabia Falar a rigatou Só a rigatou Só a rigatou Só a rigatou Fui nos estrelos Que é uma reina americana Ela fez amor comigo E lá na cama Só dizia love you I love you I love you Fui no Brasil E o clima é muito bonito E fui na praia diferente E lá eu vi Todo mundo Fui no Japão Fui nos estrelos Aqui no Brasil Olha ali a galera Vai segurando o Brasil Tudo com o seu celular Vai lá Bate em céu E orando o céu Essa dupla é forte Essa dupla é forte mais Meu sentimento O importante é que eu nunca Tirar você de mim Tira você de mim E aqui também me queres O quanto eu quero a ti É Porque eu te peço Pra ser tua mulher É Porque eu te peço Pra ser tua mulher Olha o coração Para o swing Para anunciar Tá pegando o balanço Chegando mais uma pra vocês Vai jogar o seu mascareiro Vai jogar o seu mascareiro Vai jogar o seu mascareiro Quando eu te chamei E tá na dança E você pega Seu mascareiro E balançar Você confitou Isso é um astral Tá nesse crime Pode beber a cheira Você te pega de jeito Você faz samba-drengue 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 Paga na cinturinha Você vai bailar contente Samba-drengue Samba-drengue Os gols não vão pra trás Seu mascareiro Todo mundo se balançar Sempre mata-drengue Sempre mata-drengue Desse universo Ele não se balançar Chega-drengue Você Seu mascareiro Você vai bailar contente Paga na cinturinha Você vai bailar contente Você vai bailar contente Samba-drengue Samba-drengue Bailar contente Samba-drengue Samba-drengue Eu te chamei e vai dar a dança Você me ligou, recebe um nacional Na lista de crime, pode me derajar Se eu te pegar de jeito, você vai Pega na cinturinha, você vai lá Vem lá, vem lá Os vamos lá atrás, os vamos lá na frente Isso não é danca, uma coisa diferente Se eu te pegar, se eu te pegar, você vai Pega na cinturinha, você vai lá Os vamos lá atrás, os vamos lá Ana, Raquel, Cristiana, Bárbara e Edício Abraço, beijo pra todo mundo Boa dança Boa dança Tchau, tchau, tchau